O que é o vereador? A Polícia Militar de Porto Velho, do estado de Rondônia, não teve um pingo de respeito por sete autoridades municipais do município de Porto Velho. No momento tinha sete vereadores, dois deputados estaduais, com mais de 500 famílias lá. Uma corrente de seres humanos estava montada e aí a polícia chamou nós para conversar. Primeiro as pessoas que se atingiram foi nós, os vereadores e os deputados. Isso tem tudo gravado e filmado, foi gente caindo no chão, isso que aconteceu. Isso é um absurdo para o nosso município de Porto Velho e o estado de Rondônia. Eu, para falar a verdade, eu não acreditava de ver no nosso país o que eu vi hoje ali. A ação covarde da polícia militar chegando com bala de borracha, gás, bomba de gás, pimenta, enfim. Tanta brutalidade com a população, de uma forma tão covarde e estão lá despejando, derrubando as casas das pessoas. E nós estamos tentando, estamos lutando para ver se a gente consegue, sei lá, via a justiça, estamos tentando via prefeito, ver se a gente consegue garantir a moradia, que é o mais importante. O que a gente queria e o que a gente quer é que as pessoas fiquem lá. A forma que a justiça, que o juiz deu essa liminar, a gente não concorda, a área é da união, os caras nunca cumpriram a finalidade e estamos aí, nós estamos fazendo o que a gente pode, para tentar garantir o direito das pessoas de permanência lá na área.